Música Olá, começa agora o Fevale no ar. No programa dessa semana você confere como foi o mundo Fevale e ainda a 14ª edição do Sul em Dança que aconteceu aqui no Teatro Fevale. Isso e muito mais a partir de agora. Música Na última semana aconteceu aqui na Universidade Fevale mais uma edição do Mundo Fevale. O evento tem como objetivo mostrar para os futuros acadêmicos tudo o que a universidade pode oferecer, reunindo as mais diversas profissões dos cursos de graduação aqui da Fevale. Por todos os lados o que se vê é conhecimento. Muitas vezes ele chega em outro idioma ou em imagens, tecnologias, quem sabe. Para outros tem um gostinho especial. Tem gente que veio para visitar e se impressionou com o que viu. Eu entrei aqui dentro e vi que é muito grande, muito grande mesmo. E é muito linda a Fevale. Os cursos e tal, ontem mesmo fiquei sabendo que ia ter medicina na Fevale. Olha o quanto que essa universidade está crescendo. Esse evento pode ser decisivo para muitos destes jovens que ainda estão em dúvida sobre o futuro profissional. Em cinco dias de feira, mais de 5.500 pessoas passaram pela Rua Coberta do Campus 2. O mundo se abre para eles neste momento. E o que nós fizemos aqui é exatamente aprofundar um pouco mais do conhecimento sobre cada possibilidade de carreira. Essas gurias vieram de Picada Café para conhecer a Fevale. O que elas não esperavam é que as possibilidades iriam além da Rua Coberta. Esse dia de visita se estendeu por toda a estrutura do campus. E o mais interessante desse processo todo é que ele se estende até aqui no laboratório. Um verdadeiro convite para que as alunas, nesse caso, não apenas façam a visitação, mas também fiquem como acadêmicas aqui da Universidade de Fevale. Esse outro laboratório mostrou uma simulação do trabalho dos profissionais da saúde. Pertinho dali, o estande do curso de jogos digitais convidou a galera para viajar no mundo da realidade virtual. E foi assim o dia todo. Toda essa mobilização faz parte de uma nova proposta da Fevale para qualificar o ensino que é compartilhado aqui. Esse ano a gente mudou um pouquinho, saímos dos compartimentos das grandes áreas do conhecimento com as quais nós trabalhamos e tentamos fazer uma inter-relação, que já é um trabalho para uma proposta curricular futura que nós estamos aí pensando de um projeto pedagógico mais integrado, mais conectado entre áreas. A feira acabou, é verdade. Mas para muitos deles a despedida não é um simples tchauzinho. E sim, um até logo. A primavera se aproxima e com ela sentimos muitas mudanças, tanto no clima quanto na própria paisagem, que fica mais florida e cheia de cor. O que muda também são as vitrines das lojas, trazendo as tendências e lançamentos próprios da estação. Uma verdadeira tentação, principalmente para quem quer estar sempre atualizado. Mas para quem se preocupa não apenas com a aparência, mas como também com os reflexos dessa rotina de consumo, o conceito que está em alta é a moda sustentável. Cair na tentação das etiquetas de desconto, seguir as tendências do momento e logo depois se ver preso às parcelas do cartão ou crediário. Muita gente já passou por isso. Para alavancar as vendas do setor de vestuário, as marcas lançam periodicamente suas coleções. Isso porque muitas pessoas encontram na forma de vestir uma oportunidade de aceitação, mudança ou simplesmente expressão de si mesmas. Mas, o que muitas vezes não pensamos na hora de comprar, são os reflexos desse consumo. E se você é desses que já está de olho nas novidades da próxima estação, é bom refletir sobre o que pode ser apenas um desejo e não uma necessidade. Monizia, estudante de moda, está fazendo seu trabalho de conclusão de curso voltado à moda sustentável e a relação emocional que as roupas têm na história das pessoas. Ela conta que escolheu o tema por perceber que o consumo inconsciente pode influenciar não apenas no modo de vestir, mas também nos reflexos de cada escolha, seja no sentido particular ou mesmo social. A consciência no ato da compra acaba refletindo tanto no fato de você ter um bem-estar maior em referente ao consumo, ele te representa de uma forma diferente e também tu consegue se posicionar perante ao mundo de uma forma diferente, tu consegue se sentir mais responsável por aquilo que consome e produz. Giovana entende bem do que a amiga Monizia fala. Ela, que também é estudante de moda, diz que foi na faculdade que passou a ter outros critérios na hora de comprar suas roupas. E numa época onde muitas pessoas dizem que roupa não define personalidade, Giovana destaca que o look pode sim ser responsável pela mensagem que cada um deseja transmitir. Eu acredito que às vezes a gente realmente, tipo, se visse de uma maneira inconsciente, mas mesmo inconscientemente, eu estou comunicando alguma coisa com aquela roupa. E às vezes eu também conscientemente comunico, sei lá, pode ser que eu acorde um dia que eu não estou muito afim de me arrumar, então eu vou lá, eu visto um moletom, eu vou sair de casa sim. Mas comunicar não resume o tema moda, e se tratando de sustentabilidade, tanto Monizia quanto Giovana destacam que é preciso muito cuidado, principalmente pelo fato de muitas coleções atuais terem problemas com trabalho escravo e poluição em alta escala, o que não é desculpa para quem deseja ser responsável por aquilo que consome. No caso de Giovana, a opção foi se aventurar no mundo dos brechós, o que passou a ser uma ótima forma de economizar e também eternizar histórias. Hoje ela diz que 80% de suas compras são em brechós, e entre as peças preferidas existem ainda algumas relíquias, como esta blusa que ela ganhou da avó e exibe com orgulho. É uma blusa que ela me contou essa história, passou para mim, eu posso daqui a pouco passar para minha filha, e tipo, é uma coisa que se eu for numa loja não vou encontrar aquilo. E também, tipo assim, várias vezes eu compro uma peça, por exemplo, que nem essa calça, assim, que é uma coisa diferente, que eu fico meio assim, tipo, será que eu vou usar isso, sabe? Mas, tipo, acaba dando uma coragem, assim, para te ousar mais. E eu acho que à medida que tu se conhece mais e tu experimenta mais, tipo, tu vai investindo em peças mais diferentes e com mais autoridades, porque tu vai ganhando confiança para aquilo. Monizzi diz que também é adepta do mercado vintage, mas entende que não são todas as pessoas que curtem a proposta. Nesse caso, ela sugere as lojas de departamento, que geralmente têm preços mais acessíveis e boas opções de produtos. E para quem não abre mão de vestir produtos de determinada marca, a dica é investigar o trabalho. Se tu conseguir saber a procedência do material, melhor ainda, se a marca se posicionar dessa forma, ser transparente, porque é uma tendência que a gente tem visto, de marca se posicionando e sendo transparente com os seus consumidores, é uma forma muito mais consciente de tu consumir e ser responsável por aquilo que tu veste. E por falar em vestir, no caso da moda sustentável, Monizzi comenta que a tendência que nunca sai de moda é ser responsável. Passar isso de forma consciente para o mundo é muito mais relevante do que se vestir de forma efêmera. Ser consciente, então, nunca sai de moda? Com certeza não. Com o objetivo de divulgar os melhores trabalhos dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas apresentados nas bancas de conclusão de curso, a Universidade Fevale lançou o e-book Trilhas e Caminhos da Comunicação. Confira! O e-book foi lançado neste mês e eu estou aqui com o professor Henrique Kessky, que é um dos organizadores desta ferramenta, que vai falar um pouquinho mais para a gente. Boa tarde, professor. Então, eu queria que tu começasse falando como que foi organizado, de onde surgiu essa ideia. Bom, então, em primeiro lugar, eu e a professora Annelise, pensamos em atender uma reivindicação dos alunos, ou seja, fazer com que, ao se formarem, ao escreverem seus trabalhos de conclusão de curso, tivessem oportunidade de publicação. Segunda motivação, justamente, foi tornar público o nível de pesquisa que se faz em comunicação social aqui na Fevale. Tornar público significa, portanto, também dar acesso a esse tipo de pesquisa que se realiza na instituição. Não só mostrando isso para os alunos do próprio curso, mas abrindo no sentido geral, porque a internet tem acesso universal. Então, essas foram as três, digamos assim, motivações básicas. Como é que se faz para se acessar o e-book da comunicação? O aluno ou a aluna realizam o TCC, submetem à banca examinadora, que recomenda ou não para a publicação. Uma vez recomendado para a publicação, então, o trabalho de conclusão de curso é transformado em artigo. E este artigo, por sua vez, é submetido à comissão editorial, que verifica, numa segunda análise, a validade da publicação. Uma vez atestada a validade da publicação, o livro, o artigo é reunido com os demais e encaminhado à editora da Fevale. Esses são alguns critérios e teve um critério de nota, de assunto, como é que foi organizado? O critério de nota parte, digamos assim, a partir do 9, não necessariamente o 10. E tem a ver com a excelência da realização do trabalho, com a originalidade do tema, com a maneira com que realmente foi realizada a pesquisa, com o tipo de metodologia empregada. Com base nesses critérios, então, é feita a seleção. Nós temos essa primeira edição e acredito que já estejam sendo planejadas, organizadas outras edições. Como que a gente faz para participar, professor? A primeira edição contou com 11 artigos, e a segunda edição agora já tem 14 artigos. A participação é a seguinte, esforcem-se completamente, acadêmicos e acadêmicas, para realizarem um excelente TCC, submeterem à banca examinadora, obterem indicação para publicação, depois transformem isto num artigo de acordo com as normas da metodologia, de maneira acadêmica, encaminhem, então, a comissão organizadora, dirigida por mim e pela professora Annelise. Depois disso, nós encaminhamos a segunda avaliação da comissão editorial. Isto vai para a editora. E a editora da Fevalha realiza o seu trabalho e transforma estes artigos dispersos, digamos assim, no e-book e lança no sistema. Esse é o caminho. Para acessar o e-book que agora está sendo publicado, como que a gente faz? Entra na página da Fevalha? A homepage da Fevalha, na aba cultural. Na aba cultural, tu clica na editora da Fevalha e publicação. E lá aparece o e-book que pode ser consultado de forma gratuita e de acesso universal para todos. E também está disponibilizado na biblioteca da Fevalha com o nome e-book da comunicação ou, se as pessoas já sabem do nome dos autores e do nome dos artigos, pode acessar diretamente com esses indicativos que vai aparecer. Isto publicado também da mesma forma. Agora, o senhor falou na questão dos artigos. Esse e-book vai reunir trabalhos só dos acadêmicos da Fevalha ou também abre para outras universidades? No primeiro momento, que é o piloto que já está publicado e disponibilizado, nós fizemos somente nível interno. O segundo, nós ampliamos isso. E a proposta agora da terceira edição é de nós ampliarmos para os demais estudantes de comunicação das outras instituições de ensino para que haja efetivamente esse intercâmbio. E instituições de ensino, não só, digamos, em nível nacional, mas, inclusive, em nível internacional, buscando os convênios que a Fevalha realiza com outras instituições no mundo inteiro. Então, provavelmente, nas próximas edições, nós vamos poder entrar em contato com o nível de pesquisa, de comunicação, que estão sendo realizados em várias instituições e, ao mesmo tempo, em vários países do mundo. O que é uma coisa, assim, magnífica em termos de contato direto do conhecimento. Isso aí, muito obrigada, professor. Fica a dica, então, para o pessoal que quiser prestigiar o trabalho dos colegas, quem sabe também participar das outras edições. Eu sou Jéssica Ramos para a TV Fevalha. No último final de semana, os nadadores da Universidade Fevalha, Lucas Borcarte e Lucas Leser, receberam quatro medalhas em mais uma etapa do Circuito Gaúcho Master. A competição, que aconteceu em Porto Alegre, contou com a presença de 200 atletas de todo o estado. Borcarte foi ouro nos 100 metros livre e prata nos 50 metros borboleta. Já Leser foi ouro nos 100 metros peito e bronze nos 50 metros borboleta. E o recado agora é para você que curte um roteiro cultural. Está aberta para visitação a exposição Experiências Cultórias, composta por esculturas criadas por acadêmicos de artes visuais da Fevalha. A visitação acontece até o dia 14 deste mês. A exposição acontece no Salão de Atos do Campus 1 da Universidade e reúne 12 esculturas. As obras trazem um conceito que inclui diversas formas de colagens e são feitas de materiais distintos, como essas de pedra-sabão. A seguir, as matrículas já estão abertas na Escola de Aplicação da Fevalha. E a 14ª edição do Sul em Dança, que agitou o Teatro Fevalha. Não sai daí! O Fevalha no Ar volta já! As matrículas de novos alunos da Escola de Aplicação da Fevalha já começaram. A repórter Carolina Stout é quem nos traz mais informações. E aqui comigo está a Lovani, que é diretora pedagógica da escola e vai trazer mais informações para nós. Então, Lovani, o que é preciso para ser um aluno da escola? É preciso acessar o site da escola, fazer uma inscrição e, a seguir, no horário agendado, realizar uma entrevista com o Núcleo de Apoio Pedagógico. E, Lovani, quais são os diferenciais aqui da escola? A escola é uma escola de aplicação, ou seja, ela está inserida no contexto da Universidade Fevalha, o que faz com que nós tenhamos, além dos espaços que são privilegiados, todo um aparato tecnológico e pedagógico que, com certeza, faz desta escola uma escola única. E, Lovani, para quem já é aluno da escola, quando abrem as rematrículas? As rematrículas, elas iniciam em 1º de novembro. Então, tá. Obrigada pelas suas informações, Lovani. Eu sou Carolina Stout para a TV Fevalha. Agora está confirmado. A Universidade Fevalha é uma das instituições de ensino superior que foi selecionada pelo Ministério da Educação para oferecer o curso de Medicina. Para integrar o Programa Mais Médicos do Governo Federal, 39 cidades de todo o Brasil contam agora com o curso de Medicina. Novo Hamburgo, através da Universidade Fevalha, vai ofertar 60 vagas para a formação de novos profissionais da área. As aulas começam já no próximo semestre, junto com os demais cursos, no início de 2017. O Teatro Fevalha foi sede da 14ª edição do Sul em Dança. Bailarinos de todas as idades e grupos de dança de diversas regiões mostraram seu talento aqui em Novo Hamburgo. A noite foi para celebrar a dança através da participação de bailarinos de todas as idades, em um palco inédito para o festival. O Teatro Fevalha é palco de mais de 4.500 bailarinos, estudantes e educandos de projetos sociais. Um palco e um festival de todos e para todos. Que orgulho, que sonho, que conquista. Com o tema transformação, o concurso ainda integra a programação do festival à mostra de dança estudantil e de projetos sociais. E a gente está bem feliz de trazer a nossa coreografia, de trazer o nosso trabalho, porque é uma coisa que a gente ama, então a gente está esperando muito com vontade de não ganhar nem nada, mas a gente está esperando sair do palco orgulhosos do nosso trabalho, afinal é a primeira vez, então é muito importante que a gente realmente saia dando o nosso melhor. A expectativa é enorme, aquele friozinho na barriga, mas a gente vai ter que ir lá e mostrar o que a gente sabe, o que a gente ama fazer, O festival apresentou entre os ritmos, balé clássico, jazz, dança moderna, contemporânea, urbanas, folclórica, do ventre e estilo livre. Um pouco de sensualidade, tem afro também, um pouco de estudo, hip hop, bem agressivo também. Na última semana aconteceu o terceiro prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental e a equipe da TV Fevale ganhou dois troféus na categoria Braskem de Jornalismo Universitário. O quinto lugar ficou com a nossa jornalista Bruna Weber e a cinegrafista Bianca Venturini Klein na reportagem sobre o Centro de Educação Ambiental de Campo Bom. E o segundo lugar também da nossa jornalista Bruna Weber e da cinegrafista Amanda Welter Martini com a reportagem sobre membranas para o tratamento da água. E no mês passado, a doutoranda em processos e manifestações culturais aqui da Fevale, Gislene Halbrich, esteve representando a universidade em um congresso na França. A repórter Jéssica Ramos falou com ela e nos traz mais informações. A Gislene esteve na França durante três dias apresentando o trabalho sobre Ergologia e representando a Universidade Fevale. E agora ela está aqui comigo no campus para falar como que foi essa experiência. Boa tarde, Gislene. Então eu queria que tu contasse para nós como que foi participar, se tu já tinha viajado, estado na França antes. Olá, Jéssica. Não, não tinha estado na França ainda. Foi uma super oportunidade de aprofundamento cultural, além de acadêmico. O congresso aconteceu na Universidade de Aix-en-Marseille, que é no sul da França, na cidade de Aix-en-Provence. E foi uma oportunidade, então, para reencontrar alguns estudiosos que a gente já conhecia da Ergologia e alguns a gente ia encontrar pessoalmente, alguns autores, alguém que vivia só nos livros e que agora passou, então, a ter uma corporificação ali e a gente poder conversar, trocar para além do meio acadêmico. Foi uma oportunidade muito bacana. O que que traz, assim, de benefícios para ti? Não sei se seria benefício, mas, assim, essa bagagem, né? Essa experiência, como que vai representar para ti? A experiência de ter viajado, de viajar sempre é transformadora, né? Nessa possibilidade de associar estudos acadêmicos com estudos culturais, ela foi muito importante, agrega muito à minha formação como estudante da Ergologia e do mestrado e doutorado em Processos e Manifestações Culturais. E foi uma oportunidade, então, de trazer livros que eu não encontrei aqui para vender. Foi a oportunidade de dialogar com pessoas com quem eu não teria a possibilidade. Foi super bacana nessa construção, tanto cultural quanto conceitual. para mim. Em relação ao tema, Gislene, o que que tu tem para falar, assim, da importância do tema? O que que te ajudou, porque faz parte também da tua pesquisa de doutorado, né? O estudo da Ergologia, ele enfoca num olhar para o trabalho a partir de uma perspectiva pluridisciplinar. Então, o Congresso, ele também se construiu dessa maneira. A partir de trabalhos de diversos lugares do mundo, em que o estudo ergológico se faz presente. E a gente constituiu, então, ateliers, que são os nossos GTs aqui, com temas específicos. Alguns focados na saúde, outros focados na linguagem, outros focados em epistemologia e, assim, outros GTs. E cada um deles trouxe, então, essa construção de como se dá a aplicação dos conceitos ergológicos para olhar o trabalho. Uma preocupação da Ergologia é, justamente, trazer o ponto de vista do trabalhador sobre o trabalho que ele realiza. Então, ter essa troca foi muito bacana, porque a gente acaba conhecendo um pouco da realidade desses outros países também. E a gente vê que tem muitas dificuldades que são parecidas com as que a gente enfrenta aqui, embora a gente não imagine isso. Uma boa troca de experiência, tanto para ti quanto para a universidade. Excelente. Foi, eu acredito, que trazer um pouco da realidade daqui, trazer um pouco do que a gente estuda em termos de linguagem, em associação com a Ergologia, foi uma troca bem interessante. Inclusive, a proposta é um pouco diferente dos nossos congressos aqui, então, há um debate bem intenso após a apresentação. Então, após os meus 15 minutos de fala, foram mais 15 minutos de perguntas e entrevistas. E mesmo um questionamento bem denso sobre o que eu levei lá, que foi um estudo sobre os testemunhos que as empresas utilizam nos sites delas para sancionar a reputação, ou enfim, para trazer um pouco mais de credibilidade para elas. Então, a minha reflexão se deu a partir disso e como o trabalho aparece nesses testemunhos. Depois dessa experiência, o que você tem para dizer para o pessoal que está pensando aí, quem sabe, no mestrado, no doutorado? Vem, vem fazer, né? Se não fosse o mestrado, doutorado, eu não teria feito essa viagem, assim como tantas outras. Então, é uma possibilidade de conhecer o mundo, é uma possibilidade de conhecer vários mundos, não só o mundo físico, mas o mundo das ideias, de conhecer gente nova, de conhecer pontos de vista diferentes e aprender um pouco mais a respeitar a diversidade, as diferenças e ver como isso constrói a gente e faz bem para a gente. Então, foi com certeza, recomendo, venham fazer, é transformador e a gente consegue enxergar muito melhor o mundo quando a gente se propõe a estudar um pouco mais. Isso aí, muito obrigada, Gislene. É isso aí, então, pessoal, a experiência, né? Para quem está pensando aí no mestrado, num doutorado, eu sou Jéssica Ramos para a TV Fevalho. O Fevalho no Ar fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando toda a nossa programação através do nosso canal no YouTube e também ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Universidade através da nossa página no Facebook. Nós voltamos na próxima semana. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho